Olá meus amigos beleza tudo bem hoje eu vou fazer um vídeo aqui usando o meu celular para mostrar para vocês como corrigir uma atividade no estrago aqui pelo celular eu vou mostrar para vocês o que que eu quero corrigir no meu na minha atividade né gente primeiro abri o estrago aqui o título de caminhada maluca né porque foi e era para ser uma caminhada de mais ou menos um quilômetro e pouco e eu acabei esquecendo de desligar o estrago e quando eu cheguei em casa deu esses 10 quilômetros aí no primeiro lugar a gente clica no mapa certo vai abrir aqui a atividade inteira né e aí a gente clica mais uma vez no mapa e vai aparecer essa página aí do do mapa né a atividade ela começou aqui ó nesse ponto verde e ela foi feita essa voltinha aqui chegamos aqui fizemos mais uma voltinha algumas coisas na feira e aqui a gente foi até uma lojinha é uma casinha do norte que tem lá na feira cruzamos a avenida aqui a rodovia e deveria ter terminado exatamente aqui no ponto verde só que aí que acontece ali onde tá aqui onde tá essa aqui ó essa curvinha aqui eu peguei o carro simplesmente de partida e vim embora bom então e aqui eu vou mostrar para vocês o que tem que ser apagado né a partir desse ponto verde aqui ó tudo isso que tá para frente aqui e tem que ser deletado ó rodovia santos tummão e o retorninho ali perto da mercedes e até chegar ali aqui na minha casa onde eu finalizei a atividade então eu vou ter que fazer essa correção aqui só para fazer essa correção tem que ser na versão desktop tem que ser pelo computador o que eu mostrei pelo celular para ficar mais fácil né de entender o que é que vai ser corrigido na atividade beleza bom então pessoal e aqui para você entrar na atividade né para você fazer essa coisa são pelo celular e você logicamente vai ter que usar a versão que é a do desktop no celular e você vai ter que fazer esse login né que é entrando aqui com seu e-mail né com sua senha ou entrando aqui com Facebook ou Google ou fazendo Google com com a Apple né dependendo aí do seu celular e fazendo o login você vai entrar no seu perfil do Strava que é por onde a gente vai trabalhar a edição dessa atividade aí e aí pessoal tomando de volta aqui né fazer o vídeo lá da correção e no e da atividade que e o certo a gente vai e vai fazer essa gravação aqui primeiro lugar a gente vai caçar atividade que foi cometido o erro então tá aqui ó essa aqui foi a atividade que eu cometi o erro né caminhada maluca aqui que eu dei o nome para ela beleza vou dar um zoom aqui aqui e aqui na visão geral aqui ó nesse canto aqui e tem esses três pontinhos aqui a versão mais antiga do Strava no navegador aqui nesses três pontinhos tinha uma tipo uma chavinha uma chavinha de boca aqui ó mas agora esses três pontinhos então a gente clica em cima deles vai abrir essa abinha aqui e ali tá criar segmento sinalizar recortar eu vou em recortar opa perdão voltar e aí aqui tem uma mensagem que faz aqui de vermelho essa mensagem aqui tá avisando o seguinte ó ó e a Após você corrigir a atividade, você não tem mais como refazer ela, devolver o que você deletar aqui. Então, tem que tomar cuidado para não haver possibilidade de você deletar alguma coisa que você não queria na atividade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui a página. Esse ponto verde aqui, no começo aqui, é onde iniciou a atividade. E esse ponto vermelho é onde termina a atividade. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma diminuída aqui no mapa. Trazer aqui certinho. E aqui eu vou movimentar essa pontinha vermelha para vocês verem que ele vai grifando a parte que eu quero deletar da atividade. Pode olhar lá que ele está ficando azul. Certo? Vou fazer um pouquinho maior aqui. Vai ficar mais fácil de solver porque eu estou fazendo pelo celular. Meu computador está com um probleminha ali, não está dando para mexer. Vamos lá. Vamos lá. Então, começar deletando aqui. Na verdade, não está deletando. Ele está grifando aqui o que eu estou pedindo para tirar da atividade. Certo? Chegou ali perto? Vou dar um zoom mais perto aqui. Ainda falta um pedaço, né? Então, vamos apagar mais um pedacinho. Quando está chegando aqui perto, aqui tem dois botãozinhos ali. Se você usar o back, ele vai voltar. Se você usar o forward, esse outro aqui, ele vai adicionar aquilo que você estava apagando. Então, para ficar mais preciso, eu vou usar o botãozinho aqui para apagar esse último pedacinho aqui. Se eu for lá naquele botão lá em cima, ele vai deletar muito. E aí não vai ficar legal. Se eu for lá naquele botãozinho aqui, ele vai dar uma travadinha aqui. Mas está indo. Vamos dar um zoom aqui no mapa também para ficar mais... Não vai dar para dar um zoom. Mas dá para ver aí que o que eu quero apagar é esse pedaço aí, ó. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Vocês vão perceber que uma parte da atividade ficou, certo? Essa parte que ficou azul, ela vai ser deletada do Strava. Então, eu vou aqui, volta aqui. Aí ali em cima, ó, tá vendo? Está escrito recortar embaixo da mensagem vermelha ali, ó. Esse recortar aqui. Ele vai pedir para aguardar um tempo, né? Vai processar o que foi pedido para deletar. E pronto. A caminhada agora ficou assim, ó. Ficou só aquele pedacinho que foi o que eu realmente fiz. Os outros 10 quilômetros aí, não existem mais. Beleza? Essa aqui é a versão feita no celular, né? Que você, lógico, vai ter que usar a versão para desktop, né? Que você usa, que é apreendido esses três pontinhos aqui. Aí você vai aqui embaixo, ó. Versão para desktop. Se você tirar aqui, ele vai ficar aquela versão para celular, que é o do aplicativo mesmo do Strava. Então, não dá para fazer essa correção, beleza? Depois a gente faz um no computador, que aí fica mais aberto, né? Captura a tela do computador, fica mais fácil para corrigir aí. Mas essa é a versão para celular, usando a versão desktop, para você corrigir determinada atividade, caso você tenha errado aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desde já, peço que você se inscreva no canal e toma aí para ajudar. No próximo vídeo, a gente tenta fazer uma versão desktop para ficar mais fácil também, feito pelo computador, ok? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado.